Eu amo o projeto Tenda porque ele é a oportunidade que eu tenho de servir a Deus. Eu amo o projeto Tenda porque é uma oportunidade que eu tenho de fazer a obra de Deus. Eu acredito que isso é uma vontade de Deus para o nosso ministério aqui na Terra. Porque é uma maneira de eu estar louvando a Deus por tudo que ele é. É muito divertido. Quando nós vem o moleque que traz as bolas dando a chocamola aqui. Eu achei legal porque tem teatro, tem pinturas, tem várias coisas legais para fazer aqui. Eu gosto do projeto Tenda porque a gente pode sentir mais assim as crianças perto da gente. Eu amo o projeto Tenda porque é uma maneira que a igreja encontrou estar evangelizando as crianças. O meu sonho é que eles realmente encontrem Jesus Cristo. Sobre o que nós aprendemos aqui no projeto Tenda? É uma palavra de Deus. Ah, que só aprendi sobre Jesus. Que ele é o nosso salvador. Ah, eu amo o projeto Tenda porque eu amo trabalhar com as crianças. É um sonho para a nossa igreja porque é uma forma de a gente levar o evangelho de Deus para as outras partes da nossa cidade. É uma forma de demonstrar o amor pelas pessoas e servir a vontade de Cristo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade. Te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus.